Mesmo sem uma data para voltar à ativa, a ideia é que o transporte público municipal de Laguna retome com metade da frota, respeitando as normas de distanciamento social entre as poltronas. Outra medida que poderá ser adotada é a proibição do embarque de pessoas que são parte dos grupos de risco, como os idosos, por exemplo. A prioridade será para o horário do comércio. O prefeito da cidade, Mauro Vargas Candemil, junto ao procurador-geral do município, devem avaliar as medidas nos próximos dias.